22 anos e chega do Estoril Praia para defender as redes da baliza encarnada. Catarina Bajanca é mais um reforço para a equipa de futebol feminino. A sensação é muito boa, é um clube muito grande, está associada a grandes conquistas e isso faz com que seja um momento de grande satisfação. Satisfação que se traduz no momento mais alto da carreira da guarda-redes que já conta com amplo currículo. Eu comecei a jogar futebol depois do Euro 2004, que se realizou aqui em Portugal. Acho que um evento tão grande, de correr tão próximo, acabou por me suscitar interesse e curiosidade de começar a praticar a modalidade. Depois, quando já tinha 10 anos, fui para o CIF, um clube que também é bastante histórico em Portugal, a jogar federado, mas com os rapazes ainda. Depois do CIF, quando já não era possível jogar com os rapazes, devido à transição para o futebol de 11, onde já não eram permitidas equipas mistas, tive que mudar de clube, fui para o clube de futebol Benfica, mais conhecido como Fofó. Depois do Fofó, fui para o CAC, entretanto fui um ano para os Estados Unidos, numa vertente mais académica e desde há 3 anos para cá que estou no Estrela Praia. O bichinho está sempre lá, a vontade de jogar é maior cada vez que passa. O amor ao futebol está visto, que é para a vida toda. Quanto ao Benfica, é uma ligação que surgiu no momento certo. Eu estava a ir para um teste, acredito que o teste tenha corrido melhor por causa disso. Fiquei muito contente, é um momento de grande satisfação em que se percebe que o trabalho é valorizado e que as oportunidades acabam por aparecer. Foi só preciso pensar um bocadinho e tendo em conta o clube que é, a resposta obviamente foi positiva. Estar no Benfica é um passo muito grande, agora o importante é mostrar porque é que cheguei aqui e comprovar porque é que apostaram em mim. O futebol feminino em Portugal tem vindo a mudar muito para o melhor, tem vindo a ganhar uma grande visibilidade e isso é muito positivo. Quando eu comecei a jogar, uma oportunidade destas era impensável. Por isso espero também com a entrada do Benfica no futebol feminino que continuem a evoluir e que cada vez mais jogadoras até possam querer experimentar e até praticar a modalidade. Algum dia imaginou que poderia ser realmente possível hoje estar aqui junto ao relevado do Estádio da Luz enquanto jogadora já do clube? Sinceramente não, como eu disse há bocado, quando eu comecei a jogar, a ideia de haver futebol profissional em Portugal ninguém pensava nisso, ainda bem que está a acontecer, ainda bem que demos esse passo. A felicidade é enorme e espero corresponder. Para já a Catarina defende que em campo a sua posição é das mais importantes. O guarda-redes é uma posição especial, tanto para o bom como para o mal. Nós podemos fazer grandes defesas e ditar o resultado do jogo, como se cometemos um erro e podendo ser crucial, acabamos por fazer o mesmo. Por isso acredito que é uma posição com um elevado nível de responsabilidade. A componente psicológica é enorme, é importante e acho que por ser desafiante em todos esses aspectos é que me apaixona tanto esta posição. Um desafio que começa agora e já tem objetivos traçados. individualmente é conseguir continuar a crescer e coletivamente ajudar a equipa nos objetivos propostos ao longo da época para que tudo corra bem. Aos adeptos peço que nos vão apoiando. Um clube com esta massa adepta tem capacidade de apoiar as várias equipas e é isso que nós pedimos, temos mais força para cumprir os nossos objetivos. Fica feito o apelo da nova guardiã da equipa feminina de futebol do Benfica.